Governador Carlo Brandão, hoje foi um dia muito especial para todos os povos indígenas do Maranhão. Você veio trazer uma força, uma esperança, retomando o Conselho de Educação Escolar Indígena. Estamos muito felizes, a gente só tem que agradecer. É isso aí, gente, uma data histórica para os povos indígenas. Hoje nós estamos empossando os conselheiros do Conselho Estadual de Educação Indígena, para que eles possam fazer a interlocução, trazer as demandas para o governo e o governo, em comum acordo, realizar políticas públicas que possam melhorar a vida deles. Não tenho dúvida que a partir desse debate, dessa discussão, desse aprimoramento, a gente vai fazer, de fato, os povos indígenas desejam, junto com o governo, melhorando, em especial, a educação. Então aqui foi debatido vários assuntos, já anunciamos a criação da Secretaria de Estado Adjunta da Educação para os povos indígenas, assim como anunciamos também um concurso público específico para os povos indígenas, para que eles possam ser professores nas aldeias. Portanto, uma grande conquista. Parabéns aos povos indígenas.